Eu acredito que os organizadores do Conar desse ano foram muito felizes ao escolher o tema Influenciação. Por quê? Eu olhei em vários instantes, eu assisti vários eventos, palestras, e eu pude perceber como essas palestras podem nos influenciar em nossas decisões, nos nossos sistemas, nos nossos clientes. Por exemplo, eu vi numa palestra sobre a cultura de uma organização, o que faz uma cultura de uma organização, como uma empresa vai se comportar hoje, não um conceito de reter, porque a gente não quer ter alguém preso, nós queremos que as pessoas se engajem na nossa cultura, nos nossos desafios, e assim por diante. É inegável que daqui a 5, 10 anos, é bem provável que irão mudar os conceitos de posto de trabalho, as pessoas talvez não vão trabalhar, mas todas juntos, no mesmo prédio, talvez vão ter home office, com muito mais frequência do que é hoje. É bem provável que daqui a 5, 10 anos, mude a forma de treinar, é bem provável que as nossas reuniões no futuro não sejam mais presencial como a gente tem, seja 100% todo mundo no seu lugar, em algum lugar do mundo, em algum lugar do país, assim por diante. Então, assim, esse mote desse ano, da influenciação, foi bem interessante, e eu acho que os nossos clientes que vieram aqui também nos visitar no Conar desse ano, puderam comprovar isso que eu estou falando para você.